E aí galera, beleza? Vou mostrar uma partida aqui que eu fiz com o cara. Essa partida que foi insana, o cara usou esse cara de o Bárbaro de Elite com furo, coisa chata. Defendi com a minha Tesla, Valkyria, Espírito de Gelo e Esqueletinho, defesa boa. O mineiro dele me enferrou muito. O mineiro dele destruiu toda vez na minha torre, mas não sabia o que fazer. Fiquei desesperado quando ele jogou mineiro, porque não tinha nem Esqueletinho e nem Espírito de Gelo. Aí quando esse cara atacou, aí eu fiquei verrado quando ele atacou Bárbaro de Elite e fúria no lado direito, que é verrado. Olha o tanto de vida que eu perdi da torre, mano. Até aí beleza, mano. Consegui defender mais ou menos, tá ligado? Mas daqui pra frente só vitória. Se liga, isso é meu combinho de... Aí o Gabigol com fúria. Jogou um trocão, pedi que ele atacar Esqueleto, ele não atacou Esqueleto. Fiquei preparando a minha... Minha piroca técnica. Ele tacou, aí ele tacou o mineiro dele, eu toquei Esqueleto. Na cabeça desse mineiro. Vamos lá, beleza. Todo mundo avançando. Já joga aí, ó. O Gabigol... O Gabigol com Espírito de Gelo, mano. Pensei que o Espírito de Gelo ia ficar lá no fundo. Mas beleza, ó. Não defendi. Não tem porque eu defendi um guarda-real. E quando eu defendi, eu quase perdi a torre, tá? O cara... Ele foi lá quase dar uma batida no método, mas não bateu. Se liga, olha o deck dele, galera. Sei, ele tá com... Já os Bárbaros de Elite e fúria. Cara, tem que engajar o apelido pro jogador de Elite. É muito grande, mano. Jogador de Free Fire. Beleza. Aí ele jogou a piroca técnica dele. E eliminou minha torre da direita. Daqui... Aqui, ó. Seu sucesso, ó. Com Fúria. Tá aqui... Tá aqui o Espírito de Gelo. Aqui na esquerda ele ficou... Até aí, beleza. Traz a minha piroca técnica. E foi tudo suave. Porque esse parto é mais teto, porque eu sabia que ele tinha no deck já o combinho dele. Usei o meu combo. Aí ele vacilou demais. Tacou tudo errado. As cartas dele. Beleza. Com front zoom. Tá aqui o meu esqueletinho. Aí, no momento que ele tacou esse, eu desespero um pouquinho. Eu tacou o meu de leite. Sabia que ele ia tacar a fúria. Aí eu já toquei tudo. Aí, mas beleza. No final deu tudo certo. Até aqui o tronco. Eu acho que eu toquei o tronco. Não lembro se eu toquei o tronco. Aí, beleza. Eu botei ali pra defender. Beleza. Eu não tinha atacado o tronco. Os guardinhas atrás da torre. Atacou o espírito elétrico. Beleza. Ele já atacou o mineiro. Errado. Aí aqui... Mano, aqui foi seu sucesso. Mano, tá aqui tronco. Espírito de gelo. Piroca técnica. Aí, na hora que apareceu tudo perdido. Eu toquei mais uma tesla. Eu salvou a minha partida. Eu toquei o esqueletinho ali de besta. Aí, beleza. Ele tá com o mineiro. Eu toquei o meu espírito de gelo. Porque eu não tinha esqueleto. Aí, se liga, ó. Vou lançar meu Gabigol com fúria. Lancei meu Gabigol com fúria. Tudo junto. A peruca técnica já tava ali pra derrotar. Só queria mostrar essa partida mesmo aqui, velho. Essa partida épica. Que eu ganhei de um cara com deck que ele usava Bárbaros de Elite, Fúria e Mineiro. Tipo, é que pra mim Mineiro é mais forte. Porque Mineiro, pra mim, é... Ele ia estivar na minha toa e eu não sabia o que fazer quando eu tava contra o deck. Eu ficava desesperada. Eu não sabia o que fazer. Mas agora, né? Agora eu sei, né? Que agora eu sou pra player. E então, galera. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou. Até a próxima.